Olá senhoras e senhores, começando mais um Meninos da Podreira juntamente com meu amigo Testa e no programa de hoje contamos com a presença do ilustre Ricardo Tibiu para nos embelezar esse nosso grande Brasil rural e o nosso programa que vem à frente Antes de começarmos vamos colocar uma música muito bem adequada para esse nosso tipo de conversa olha que coisa maravilhosa Industrial e fazendeiro, falaremos disso já já Estamos aqui com essa ilustre figura da moda contemporânea underground de satanás e já que a gente vai falar disso queria que você dissertasse sobre o nosso visual se estamos elegantes de acordo com a roupa que vocês estavam antes estava melhor Bota 5, vai 5 5 é baixo 5 na média Está na média? Se fosse no Ego não estaria no... No Ego acho que não Ego HC né Não ia ganhar uma galeria demais Não ia ganhar uma galeria demais Se fossem os mais acessados do lado da Brunarquesinha Acho que não, cara Mas está a deslayer Deslayer também Ricardo Tibiu por Ricardo Tibiu De onde nasceu o Ricardo Tibiu Ricardo Tibiu é uma pessoa simples Que nasceu em São Paulo Ouvir a rock na infância Por infância do irmão mais velho Que estraga a gente E... Lá pra noventa e três Eu fui montar a minha primeira banda de park rock Jurava que sabia tocar Ramones Parece simples né? Amor... É... É... Aí eu fui tocar Ramones E a gente gravou uma demo E na época o que que tinha em noventa e três Com uma demo Mandar pra Rock Brigade E aí tu slay aqui E aí a Rock Brigade caiu na bobagem de falar bem dessa demo A pior coisa que eles fizeram Porque a gente começou a receber carta do Brasil inteiro E nessa onda de carta eu recebi fanzine E aí tipo eu olhei fanzine Tá... Uma pessoa em casa Tipo faz seu próprio... Sua própria revista Aí eu comecei a achar mais legal o fanzine que a banda E aí eu falei Ah pô é isso que eu quero fazer Comecei a fazer meu fanzine E aí caí na bobagem de fazer faculdade de jornalismo E na faculdade de jornalismo aí eu escrevi pra um monte de lugar aí E hoje eu sou blogueira É... Hashtag Blogueira Underground O mercado de boa é moda É... Beleza É... Tendências Ó... Pega isso aqui É isso Não sei porque eles me chamaram É o contraste Eu sou industrial, não sou fazendeiro Mas e o chiveta? Que raio significa isso? É... Chiveta, cara Se pronuncia chiveta? Quiveta? Tem gente que fala que vê, cara Chiveta é moda, eu acho Chiveta é... O Antônio da HBB outro dia falou assim Tá, o chiveta virou um site de Olar, né? É isso É isso Isso me representa Chiveta é Olar, cara Olar Eu nem acho que o chiveta é um blog, assim Chiveta é um site Na verdade o chiveta era meio que um fanzine, cara Ele chegou a sair, tipo, físico, um fanzine Impresso mesmo Impresso Em 2007 ou 8, talvez Não sei E aí eu caí na bobagem de fazer um blog, cara E aí eu comecei a falar de música O que eu sei falar? De música Só que aí eu comecei Eu adoro esse negócio de celebridade Me... me fascina, cara Não sei E como isso gera uma curiosidade nas pessoas, né? E aí eu como jornalista É... Eu achei que era uma forma legal de criticar aquilo Era fazer parecido, assim O meu jeito E aí eu comecei a colocar... É tipo uma sátia É tipo uma sátia Esse garoto é bom, esse garoto vai longe E aí eu comecei a fazer... E aí eu comecei a ver que a galera Tipo do hardcore, do punk rock Achava legal, cara E se surpreendeu, cara Eles também são gente como a gente Eles são gente como a gente Esse menino vai longe também Anota o nome dele Anota o nome dele E aí nasceu disso, cara A Chiveta virou um site de Olar E às vezes eu falo de música Quando eu quero, assim Tipo... Eu ouvi uma banda que achei legal Vou lá e boto Eu não gosto da pressão da banda Me mandar um negócio E ficar cobrando Tipo... Ah, quando vai... Ah, não sei quando vai pro área Inclusive teve até um tempo Que você fez um manifesto Fiz um manifesto Fiz um manifesto Não me manda 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 Não tinha mullet Não tinha mullet naquela época Manos, não me mandem links Não quero, cara Não quero Se sua banda é legal Eu vou chegar nela E vou falar por... Livre espontânea vontade Tá ligado? Outro dia eu falei Numa banda australiana Que eu gostei muito Ninguém deu bola Chateado 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 Fiquei chateado Vai me dar boa e tal Ninguém deu bola Olha, a gente começou Perguntou sobre tendência Sobre moda Chiveta, por favor Escolha seu óculos pra ir direto Que ele nem lembrou de falar Pra ele escolher o óculos, né, cara? Pra assumir seu visual Vai visual Olha lá Eu juro que eu tava me sentindo mal Isso foi o da produção Da produção que eu lembro A produção é brava Esse óculos já é famoso, né? Já tava sendo sondado Fazer um... Esse óculos aqui Eu vi no Instagram, cara Da produção Uma moça usando Que por um acaso A moça é da produção Eu falei Cara, esse óculos é demais É um óculos de gatinha Tá? Pá Quem me acompanha sabe Que eu gosto de gato Tem uma gatinha preta Que chama Pepe Pepe, ó Papai pegou o óculos Fiquei peindo, né? Nossa! Ficou Falando da ação de blogueira Chiveta TV Fez alguns... Que que é? Começou sendo divulgada Você parou por quê? A galera falou que Você era um vlogger Cara... É... A galera chamou de vlogger Você ficou puto? É, porque eu não sou muito... É... Tipo... Organizado, assim, né? Cara, eu ia fazer quando eu queria, assim E eu não tinha script Eu não tinha nada Assim, eu juntava umas bobagens Botava do lado, assim Ia mostrando Editava quando queria E às vezes não dava certo, cara Porque eu sou meio ruim de edição, assim, cara E aí, às vezes dava certo e eu botava no ar Quando não dava certo eu não botava, assim, cara Que nem quando eu fiz podcast Gravei uns, assim, cara Com um microfone, tipo, do iPod, assim, cara Ridículo Eu botei no ar e rolou, assim É o do Italki Shop digital Tem que ser, cara Às vezes vale a pena Tipo, fazer uma coisa legal, assim Não tá um gourmet, assim Então, aí eu fiz os vídeos Até hoje a gente cobra, assim Ah, quando você vai fazer outro, não sei o quê Cara, começou a me cobrar Ficou meio puto, assim Eu sou muito chato A galera gosta de a gente cobrar, né? Eu sei, a galera acha que... Você sempre tem intimidade, assim, né? Tipo, pô, cara, você é muito divertido, brother É, você é legalzão, mano Cara, não sou legal, cara Eu não sou legal, cara Eu não sou legal Não sou legal Começando com a produção agora há pouco Ela é brava, eu tenho um pouco medo dela Mas ela falou, tipo Ah, vai vir o cara não sei aonde O cara da banda X E aí, tipo Vocês me chamaram por quê? Mas, cara, porque você é tipo assim Você é o cloud das bandas, cara Salume das bandas Porra, velho Não é, cara Você tá sempre tipo... Aliás, essa é até uma pergunta que eu queria te fazer, cara Já que esse programa é um programa de culinária musical Tipo um papo com Ana Maria Brega e tal Qual que é o sucesso das bandas? O segredo do sucesso das bandas, cara Já que a gente precisa... O segredo do sucesso Ou seja, entendeu? Pra trama... Uma dica, cara Pra fazer um sucesso Visual é tudo Visual é tudo Visual é tudo Foi o que a gente tava falando até antes, né? O cara lança uma música, mas lança oito estampas de camiseta O cara faz dinheiro com a camiseta e, tipo, tem um clipe, tá ligado? É, a banda hoje não lança um EP Ela lança um clipe Não tem EP, não tem nada Não sei Alguma coisa muito estranha, cara No fim, a música é só um detalhe, né? É... Isso que eu acho triste, assim Porque, na real, nunca se ouviu tanta música quanto hoje Mas acho que nunca se pagou tão pouco quanto se paga por música hoje, assim Também acho que prestou menos atenção na música, né? Ah, completamente Vi um dia... Um tal de banda tá foda Banda tá foda Banda tá foda Isso é verdade ou apenas um hoax? Uma mentirinha dessa internet hipster que a gente vive? Cara, banda tá foda veio da cabeça de Chuck Pólito, cara Inclusive, Chuck Pólito devia vir aqui, cara Querendo, Chuck, vem cá Chuck é do interior Chuck vem E aí, conversando com o Chuck, a gente, tipo, cara Tá todo mundo zoado, a nossa geração, assim, cara Sim Ele e o Chuck, a gente tem a mesma idade Que eu não vou falar, pesquisa Ele tá no ego Ele tá no ego Ele tá no ego Ego HC Ego E a nossa geração tá num nível, assim, cara Que ninguém tá meio que sendo reconhecido pelo que faz, assim, cara E a gente, brincando nisso, a gente postou, tirou uma foto lá, que tava eu, Chuck e o Alf, que era do... Vambora Vambora E tipo, todo mundo meio, né, blé, todo mundo reclamando da vida, assim, todo mundo já tá mais perto dos 40 que dos 30, assim Falando, caraca, tá foda, tá foda E o Chuck falou, banda tá foda Então, foi isso, assim Nós colocamos esse som aqui Industrial e fazendeiro Made in Roça Que eu não sei de que ano que é isso aqui Que é uma coisa maravilhosa Você falou que é um menino urbano, um menino da cidade Totalmente urbano Já chegou a consumir esse tipo de... Sertanejo Sertanejo, sim É Dessa música Cara, a minha ligação com sertanejo... É... Eu lembro quando... Meu pai tinha uns cassete pirata do Chitãozinho Chororó, assim Ano passado eu fui pra Bragança Paulista dar um curso de oficina de... Sim De jornalismo cultural Alunos, beijo Cara, eu vi um show de... Esqueci o nome Pedro Bentes era da Estrada Cara Surreal, assim Uma das coisas mais bonitas que eu já vi E tipo O poder da música, cara Entra um tiozinho, bota uma cadeira O tiozinho já fala Ah, tive um AVC o ano passado Mas Deus deu a minha voz Reservou a minha voz Tipo, já fica arrepiado E quando eles começam a cantar Cara, você vê umas pessoas do campo Era Bragança Paulista Cara, um tiozinho de chapéu e tal Cara, meu amigo Bill Miranda Fotografou um rapaz, um rapaz não Senhor do campo Chapéu Cara, ele tirou o lenço do bolso E enxugou lágrimas, cara Cara... Isso é lindo Isso é bonito Voltamos Com a nossa reta final aqui Fazendo um bate-bol estilo Marília e Gabriela Eu vou ler o boleto pra me decorei Tá Tipo 1 Sasha Gray ou Monica Matos? Monica Matos Brasil, banana samba É, isso aí Tipo Santa Cruz ou Dinheiro do Preto? Cara! 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 Minha resposta é cara! Bad Brains ou Descendings? Cara! Boa pergunta Acho que Bad Brains, cara Bad Brains Porque Bad Brains tem um lance que o reggae, cara Eu gosto de tudo que é não ortodoxo Griffi Ramones ou Griffi Jorge Vizio? Griffi Ramones, cara Ramones? Sempre Miley Cyrus ou Rana Montana? Miley Cyrus Isso é louco Miley Cyrus matou a Rana Montana, né cara Pepe ou Neném? Pepe, cara Obviamente, né? Risos Alexandre Frota ou Glenn Denzig? Alexandre Frota porque é produto nacional, né cara Mas eu gosto do Denzig, cara Porque ele é chato Não me identifico com esse mau humor e tal Anti-herói É! E tipo, tem foto dele comprando areia de cocô do gato, sabe? Eu compro areia de cocô do gato, cara Então é isso aí, Juventude Ricardo Tibiu, espaço aberto, dê seu recado Fica a ponto Venda sua arte Vou dar meu recado? É Projeto novo Gaveta Eu e meu amigo Fábio Gava A gente montou uma loja online É tipo um seba É tipo um bazar É tipo um brechó Vai ter uma porrada de coisa Vai ter umas raridades que eu boto no Instagram E você jovem pira Vai estar disponível E... cara Minha conta vai passar de novo Depositem dinheiro pra mim Fica a dica Hashtag É isso Então é isso aí Se quiser mandar dinheiro pra gente também Tem nosso e-mail de contato Curte o Face É... da... Clica na mãozinha assim do vídeo Jóia Compartilha com os amigos nas redes sociais É... comenta Assiste bastante vezes pra dar bastante view pro Google Dá bastante dinheiro pra gente Divulga pra você ser descolado Ó... É... Veja o papel dos moleques esquisitos aí Ó... que... No fim é isso mesmo Que... É o resumo Eles nem são tão esquisitos É... é tudo pose Tudo pose Tudo passa de uma... Então é isso aí Beijo, gente Beijo A gente volta Beijo, ó Beijo do bordo Beijo, gente Beijo do cabeça A gente volta Um dia quem sabe Até a próxima Tchau